O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, presta daqui a pouco um novo depoimento ao Supremo Tribunal Federal. Mauro Cid será ouvido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele vai ter que esclarecer contradições entre os depoimentos que prestou a Polícia Federal e informações encontradas no celular e no computador dele. Elas tinham sido apagadas, mas foram recuperadas pela polícia. Segundo a PF, Cid sabia, por exemplo, do plano para matar o presidente Lula, o vice-geral do Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, mas não disse nada à polícia. Vale lembrar que Mauro Cid foi preso em 2023 em uma operação que investigava os dados falsos do cartão de vacinação de Bolsonaro. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar por ter sido beneficiado pela delação premiada. Mas como funciona o processo a partir de agora? E para entender melhor, a gente faz conexão com o professor de Direito Constitucional da Universidade de Mackenzie, o Alessandro Soares. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News sempre. Para a gente entender, então, esse depoimento, ele acontece porque novas provas foram apresentadas pela polícia. Boa tarde, Kelly. Exatamente. Quer dizer, na verdade, você tem a colaboração premiada. A ideia da colaboração é você obter provas que facilmente não seriam obtidas se você não tivesse a colaboração. Por isso que a colaboração tem que ser um instrumento útil para buscar provas, provas novas. O fato fundamental é que não pode a polícia realizar suas investigações ordinárias, do seu dia a dia, não pode a própria polícia começar a encontrar provas que vão contradizer, ou pelo menos seriam provas que o próprio delator ou colaborador deveria ter trazido para a investigação. E aí é que está a questão. Bom, será que esse delator, será que esse colaborador está realmente colaborando com a investigação? Será que essa colaboração não é uma meia colaboração? Será que ele não está mentindo de alguma forma? Será que ele não está escondendo algumas evidências, algumas provas? Será que ele não poderia ter dito mais coisas? E aí fica toda uma desconfiança. Como é que eu faço um acordo de colaboração que vai beneficiar uma pessoa, um investigado, um suspeito? Se esse suspeito, em última instância ou em última análise, talvez esteja tentando enganar a justiça ou escondendo informações. E aí é que está a contradição. Por enquanto, nós temos alguns elementos que foram levantados pela polícia. Agora, vai se confrontar aí com as versões do próprio delator, vai ter que escutar o Ministério Público para verificar o que será feito daqui para frente. Então, o que diz a nossa lei, né? Nesse caso, quando há uma contradição, essa colaboração premiada, ela pode até cair por terra, professor? Pois é, aí tem os famosos riscos da colaboração. Eu sempre costumo dizer que vai fazer uma colaboração, tenta fazer, ou melhor, faça essa colaboração de uma maneira realmente verdadeira. Ou seja, vai com o intuito de colaborar realmente. Porque, veja, você vai trazer um conjunto, não é só uma confissão sua, é um conjunto de elementos, muitas vezes, de outros crimes que são trazidos. Elementos de provas envolvendo terceiros e assim por diante, é a organização criminosa descoberta nesse momento da investigação. E aí, se você, depois de ter feito uma colaboração, trazido um conjunto de elementos de provas, alguns elementos, inclusive, contra você mesmo, né? E lá no final, acontece uma situação onde você está literalmente, dolosamente, de forma dolosa, mentindo para a justiça, você pode ter aí uma rescisão da sua colaboração premiada. E o que isso significa? Significa que tudo que você disse na colaboração, que você só trouxe porque você teria um benefício, vai ser válido, poderá ser utilizado e você vai perder os seus benefícios. Então, veja, é um risco enorme que você passa. Por isso, quando você entra numa colaboração premiada, você realmente tem que chegar, dizer a verdade, dizer a verdade completa, olha só, e trazer elementos úteis para a investigação. Se você não tiver isso, você pode ter um problemão, porque você vai estar revelando um monte de situações e depois não tem como você voltar atrás. Porque, veja, eu não estou anulando a colaboração, ela não foi ilícita, ela foi totalmente ilícita. O problema foi a má fé, o problema foi a atuação do colaborador. E aí, não tem jeito. Ele vai ser muito prejudicado. Então, a depender do que Mauro Cid disser a partir das duas horas da tarde, ou seja, a partir de logo mais no Supremo, ele pode, o que pode acontecer com ele? O que diz a nossa lei e dentro aí do processo todo? O que a gente pode prever a depender do que ele disser? Até porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo aqui no Brasil, né? É, o fato é que quando ele celebrou, veja, e também assim, pode-se dizer que também a própria celebração do acordo de colaboração premiada, ele não pode ser forçado, né? Imagina, os órgãos de Estado forçar alguém a fazer uma delação. Seria um absurdo. A ideia é que a delação ou a colaboração com os órgãos de investigação seja voluntária. Ou seja, ele quis, ele desejou e ele buscou isso de alguma forma. Quando ele faz isso, ele acaba impondo para ele mesmo, a partir de agora, dizer a verdade. Ou seja, quando ele era simplesmente um investigado, a coisa era um pouquinho diferente. Mas na medida em que ele colabora, ele celebra esse acordo, o problema é que ele tem que manter a palavra, a partir de agora, é dizer a verdade total. Se lá na frente ele não diz, o que vai acontecer a partir de agora? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vai escutá-lo, tá certo? Vai ter a manifestação ainda do Ministério Público para verificar se vai haver ou não um pedido de revisão ou rescisão dessa delação. E tudo vai depender do que vai ser falado agora nesse exato momento e o que existe hoje na investigação. Se isso acontecer, é óbvio, o Mauro Cid, o ajudante de ordens, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, poderá realizar toda a sua defesa, poderá tentar provar que não era aquilo, que ele disse tudo o que ele sabia realmente, que aquilo era uma parte de uma informação que talvez ele não tivesse. Veja, ele vai ter toda a possibilidade de dizer. Mas o fato fundamental é que nesse momento está se levantando as questões para verificar se ele realmente cumpriu a palavra, disse a verdade ou não. Se não disse, vai poder sofrer aí, vai ter um procedimento interno, vai poder sofrer aí a sua revisão ou rescisão da sua colaboração, podendo aí perder todos os benefícios, né? A gente sabe que ele está numa prisão provisória, todos os benefícios que a legislação traz com relação às sanções, a amenização das sanções não vai acontecer e em última análise, pode ocorrer, tá? Mas aí depende de outros elementos, pode ocorrer uma prisão também, se ficar configurado que toda essa atitude dele foi em direção de apagar provas, de eliminar evidências e coisas do gênero. Mas aí acaba de chegar a informação que Mauro Cid já chegou ao Supremo Tribunal Federal, e deve ser ouvido a partir das duas da tarde, portanto, daqui a pouquinho. Eu volto a conversar com o professor de Direito Constitucional, Alessandro Soares, porque, professor, é uma investigação de fôlego que envolve muita gente e talvez até explique por que esse inquérito, na visão de alguns especialistas, estava até demorando, né? Um certo tempo. Isso, Kelly. Eu acho que teve, durante muito tempo, nos últimos meses, eu diria, muita gente dizia, olha, esse inquérito no Supremo Tribunal Federal está demorando muito, e ele estaria demorando, segundo alguns, porque estaria sendo instrumentalizado politicamente para perseguir Bolsonaro e alguns generais, etc. O que nós estamos vendo nesse exato momento? que não era bem isso. Ou seja, quando o Supremo Tribunal Federal, quando os ministros do Supremo, ao se manifestarem sobre o inquérito, diziam, olha, os fatos estão se prolongando, se eu não me engano, esse foi até o argumento utilizado por um dos ministros, né? Por isso que a investigação continua, e isso agora se mostra como uma realidade. Ou seja, você busca novas informações, você pega informações de celular que antes não estavam acessíveis, você vai cruzando essas informações e vai surgindo esse cenário catastrófico, que já era, vamos dizer assim, previsível lá atrás, mas ninguém imaginava que pudesse ser tão dramático e tão explícito, conforme a gente viu agora há pouco nas notícias. Ou seja, uma reunião dentro da casa do general Braga Neto. Você tem aí pessoas de alta patente militar discutindo assassinato, envenenamento, técnicas de violência extremamente bárbaras. Então, veja, tudo isso formou um novo cenário e que indica para nós que não era uma perseguição política do Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, era uma necessidade da própria investigação, o prolongamento desses inquéritos. Agora, professor, a gente lembra aqui, até para todo mundo compreender o andamento disso tudo, que a investigação ainda está em curso. E, a depender do que Mauro Cid disser logo mais, muita coisa pode mudar, mais pessoas podem ser envolvidas. O que pode acontecer daqui para frente, isso de acordo com a lei e com esse novo depoimento? Olha, é difícil, eu diria para você que é difícil dizer exatamente o que pode acontecer a partir de agora, porque, veja, a própria situação do Mauro Cid, ela é muito delicada. Porque, veja, se ele reconhecer que ele sabia desses planos e ele não disse nada, ele pode sofrer o peso da legislação e perder um conjunto de benefícios que ele estava negociando aí no âmbito da colaboração premiada. Por outro lado, ele pode trazer outros elementos novos que talvez ele não tenha dito até o momento, envolvendo outras pessoas, podendo, inclusive, olha só, envolver, dependendo do caso, o próprio ex-presidente Bolsonaro. Então, veja, é uma situação que ninguém sabe aonde vai dar, porque a gente não sabe quantas verdades já foram ditas. E mais do que isso, as investigações, elas estão em andamento. Pode ter, inclusive, existido muitos elementos de provas que ainda não foram trazidos nem para as partes que estão participando desse processo como investigados, etc., e nem para a mídia. Então, todo mundo está jogando uma espécie de jogo de xadrez. Podem surgir novos nomes, novas linhas de investigação e novos fatos. E isso pode ser, inclusive, muitas vezes, uma espécie de estratégia realizada no âmbito da investigação. A esperar para ver o que vai acontecer, Keryn. Exato. O fato é que nós vamos analisar tudo aqui no Conexão também. Muito obrigada, viu, professor, pela participação mais uma vez. Uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço.